Estamos de volta com o nosso AgroRecord aqui na tela da Record Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Voltamos para falar dessa proximidade, não é? Com as festas juninas. Produtores de amendoim estão animados, hein? Muita coisa bacana vai rolar, 30% é a expectativa no aumento aí da produção. E é isso que a gente conta agora, vai! O amendoim que está sendo tratado nessas máquinas logo será exportado para vários países. Entre eles a Rússia, Argélia, Estados Unidos e União Europeia. Esse ano o clima não ajudou e a qualidade do produto que chegou na cerealista é inferior. Nem por isso os grãos deixam de ser aproveitados. Esse ano foi um ano devido a um estresse hídrico muito alto. A lavoura sofreu com muita seca no final do seu processo e acabou gerando grãos de coloração diferente do padrão que é o consumido pelos nossos clientes. Esses grãos vão ser destinados para a fábrica de óleo e ele indo para a indústria de óleo a gente perde valor. Porque o óleo hoje vai pagar menos do que o mercado de doce, mercado de exportação. No campo as perdas chegam a 50% na região de Marília. A falta de chuva e o forte calor prejudicaram o desenvolvimento das plantas e a granação das vagens. A temperatura esse ano foi muito alta. A gente com o termômetro olhando, mas no solo acredito que batia acima de 50 graus. Então é onde prejudicava muito o desenvolvimento da cultura, da planta. A última chuva nossa aqui na região foi uma chuva no finalzinho de novembro, mais ou menos no dia 20 para a gente. E de dezembro e janeiro a gente não teve nada de chuva. Foi onde prejudicou mesmo a produção. A saca de 25 quilos está saindo entre 110 e 115 reais, mas não cobre os custos. O prejuízo por alqueire pode chegar a 7 mil reais. Esse ano a área plantada de amendoim no Brasil foi de 255,6 mil hectares, 15% a mais que em 2023. Mesmo assim a safra nacional encolheu 6%. Enquanto o homem do campo lamenta, a indústria sente o preço alto da matéria-prima, mas já projeta a melhor época do ano em vendas. Nessa indústria, o ritmo já está acelerado. O setor espera aumentar as vendas em até 30%. As paçocas e derivados de amendoim são carro-chefe. Nas próximas semanas, para atender a demanda principalmente das festas no Nordeste, a produção deve aumentar bastante. O doce produzido aqui no interior do estado de São Paulo logo, logo vai adoçar a boca de baianos, maranhenses e, é claro, paulistas como eu. Esse daqui já não vai mais para lá. Como não amar uma paçoquinha feita na hora. A gente espera umas vendas para contratar pessoas novas e poder somar uma produção legal para poder atender todos os clientes. Nos supermercados, as encomendas já começaram. A gente já está fazendo a programação das compras. Acredito que na semana que vem, no máximo, já chega o restante dos produtos de paçoca. A gente vai montar umas barraquinhas também, que a gente sempre monta, que é já a tradição das lojas. E o consumidor, é claro, não fica sem uma paçoquinha nessa época do ano. O Valdemir adora e pretende reforçar as prateleiras de casa com essa iguaria. Na época de festa junina, é sempre bem-vindo uma paçoquinha. É um doce muito tradicional, né? Sim, um doce tradicional e que faz parte das festas juninas. Uma paçoquinha com a tubaína. É a melhor coisa que tem uma paçoquinha com a tubaína. Atenção, meu amigo produtor rural, é hora de falar da cerealista Solimã. E por quê? Porque ela tem as melhores soluções para o agricultor e a sua lavoura. Atender o agricultor de ponta a ponta, desde a semente até a comercialização dos grãos. Isso é a Solimã. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, que já é como se fosse a cara do nosso agro-recorde, que fala a respeito dessa potência chamada Solimã. Vamos ver. A Solimã armazena na sua unidade os insumos e vai distribuindo aos produtores conforme a necessidade, conforme o período de aplicação, o ideal para a lavoura do produtor. A gente tem a nossa frota própria, que agiliza esse processo de distribuição. A Solimã, ela está com uma atenção focada na distribuição e agora tivemos uma evolução bem grande e pretendemos atingir maior volume, maior quantidade, maior perfeição. Hoje a gente conta com parceiros de renome no mercado. Temos a Singenta, a KWS, a Nideira, a ICL, DN Agro e Vital Forces. O barter com a Solimã possibilita o produtor a trocar o seu grão, a sua produtividade, pelos insumos. Isso possibilita ele travar os seus custos, entregando o grão aqui na Solimã, que é a moeda do produtor. Ficou fácil de entender, né? A Solimã é tudo isso e muito mais. E por quê? Porque ela é aquela empresa que está junto do agricultor para maior produtividade na lavoura. Só para você ter uma ideia. Você precisa de insumos, você tem que falar com quem entende. Fale com a Serialista Solimã. Você quer mais informações? O site está lá à sua disposição. Acesse www.solimã.com.br Vou repetir. www.solimã.com.br Sem o tio, hein? Ou de repente você é mais tradicional, você quer bater um papo, marcar uma visita, por exemplo? Anote o telefone. 14, código de área, 3332-5800. Repito, 3332-5800. Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. O AgroRecord faz agora mais uma parada. Cada cavalo bonito, são os BHs, né? Brasileiro de pismo. Cada cavalo bonito, essa aqui é uma égua. E está na hora do banho, né? Já já vai tomar um banho, hein? Bom, já já depois do intervalo tem a receita da fazenda. Segura aí, pelo amor de Deus, porque você vai curtir bastante. Frango ensopado, hein? Segura aí, voltamos já em instantes. Obrigado, pessoal.